Paula, vamos começar, então, falando, acho que é uma coisa, talvez já você tocou esse assunto, que é uma coisa que talvez as pessoas até nem saibam ainda, que você parou de jogar, então, né? Você decidiu isso, você teve essa cirurgia do quadril, que foi uma cirurgia grande, né? Foi uma cirurgia, não grave, mas uma cirurgia intensa, né? Que mexeu bastante aí com a sua articulação, com o seu corpo, que você teve um processo de recuperação longo, assim, não tão longo quanto alguém normal, mas teoricamente longo, relativamente longo, me fala um pouco, ou fala pra gente um pouco dessa transição na sua vida, como é que é pra você viver do vôlei durante 25 anos, 26 anos, até mais, talvez, desde que você começou lá com seus 13, 12 anos, lá no infantil, e hoje você tá deixando essa profissão, como é que é na sua cabeça, como é que passa isso aí pra você? Abre o coração pra gente. Ai, ai, gente, olha, tá difícil de segurar o choro aqui, viu? Porque o vôlei, não sei se vocês, todo mundo que acompanha na carreira, eu acho que deu pra sentir, né, o amor que eu sempre coloquei nesse esporte, toda a minha entrega, tudo que eu tinha pra dar, eu dei, eu coloquei em jogo minha família, meu corpo, minha mente, abri mão de muita coisa que eu amo, que eu amo fazer, que eu amo estar junto, porque, então, é um momento delicado, porém, é um momento que uma hora ou outra ia chegar, né, e eu, por mais que a gente vá se preparando, vá desacelerando, é difícil você deixar de fazer algo que você fez por tanto tempo e com tanto amor. Eu acho que a minha grande missão agora é encontrar algo que eu realmente goste tanto quanto eu gostava de jogar vôleibol. Chegou a hora, esse momento que foi decidido quando eu estava com o quadril realmente muito, muito, já num ponto super mega acima do limite, eu já estava sem qualidade de vida nenhuma, eu não estava dormindo mais, não estava conseguindo brincar com minha filha, andar poucos metros, sabe, fazer coisas muito simples e, mesmo assim, ainda estava treinando, jogando, quer dizer, é uma loucura. Foi quando eu realmente decidi, olhei pro meu corpo, liguei pro meu médico e falei, olha, meu corpo não aguenta mais, meu quadril não aguenta mais. Se eu fizer a cirurgia, você promete pra mim que eu não vou mais sentir essa dor? Ele prometa. Nesse momento, eu fui pra frente do espelho, entrei no banho pra tomar um banho, e aí eu olhei pro meu corpo, assim, chorando muito, 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 muito emocionada, agradecendo ao meu corpo, sabe? E toda vez que eu levo disso, eu choro também, ah, mais. Agradecendo mesmo, de fato, sabe, falando alto no banheiro, obrigado por tudo que você fez por mim, pelo país, pela minha família, por tudo que você aguentou, você foi guerreiro e agora eu tô ouvindo o seu grito e vou cuidar de você. E aí, a partir desse momento, eu fiz a cirurgia e, quando eu olho pra trás, eu fico com muito receio, muito medo de colocar tudo isso em risco, novamente, sabe? Principalmente pra jogar um vôlei de praia, que é um esporte extremamente difícil, já com 40 anos, entende? Se eu fosse bem, mais jovem, seria outra história. Mas, hoje, tá na hora de eu encerrar essa fase da minha vida e começar alguma outra que eu ainda não sei, mas eu vou descobrir. E aí E aí Obrigado.